Tropa, bem-vindos, olha aí, Lothar, da linha Defenders of the Earth, aqui da NECA, muito legal, né? Vamos falar sobre a Tiara da Caixa? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juga Pereira, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Defensores da Terra, que é essa linha da NECA, né? A NECA que tem um monte de linha paralela com os mesmos bonequinhos, nessa linha aqui tem bonequinho adicional, então o Lothar, até onde eu entendi, só tem nesta versão aqui do Defensores da Terra, mesmo porque acho que ele nem participou em qualquer outra coisa. Na verdade ele é, vou falar um pouquinho no final do vídeo, que ele é o assistente do Mandrake, mas não tem nada a ver com esta versão que está aqui, vamos ver como é que ele está, né? Muito legal essa figura, eu trouxe dos Estados Unidos, eu comprei na Entertainment Art, e mandei entregar no depósito, que depois chegou aqui no Brasil pagando as taxas, né? O Lothar faz parte da Wave 2, que saiu em 2023, que tem ele, o Mandrake e o Garax, tá? Eu vou fazer o review de todas as figuras, eu já tenho duas já feitas, né? Que é o Flash Gordon e o Ming, eu vou mostrar no final do vídeo os três juntos, né? Esse aqui, mas outros dois, e vou fazer depois o vídeo aqui na sequência do Garax também, que já chegou. Vamos dar uma olhadinha na caixa dele aqui, que legal? Então tá bom. Essa caixa assim, eu acho, não acho muito bonita, eu acho ela meio fraca, né? Eu acho que não chama muita atenção para o logotipo e tal, eu acho ela meio fraquinha. Mas, ok, serve para o objetivo que a gente tem aqui, tem o plástico, a gente consegue ver a figura aqui, e parece que ele tem bem parrudão, né? Tá dizendo aqui embaixo que ele é o homem mais forte da Terra, né? Muito legal, a gente vai falar sobre isso também. Alguns acessórios que a gente já conhece, né? A pistolinha aqui, Liu dispara, mas ele tem uma faca e tem um gancho aqui, né? Vamos ver aqui na lateral também que tem aqui, ele é o número 5 da linha, então beleza. Aqui desse lado tá dizendo só que o defensor da Terra, e aqui atrás tem as figuras da linha aqui, embora não tenha o Garax aqui, né? Coitado, né? Nem ele serve para fazer isso. Mas tá aqui, tem um pouquinho da ideia aqui dele aqui, né? Muito legal, né? Antes de eu abrir aqui, então o Sherman vai apresentar para nós aí. Vai, Sherman, apresenta para nós. Vou achar, Sherman, aquele detalhe. Isso aí, pessoal, então por favor se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e me diz o que você achou dessa figura aqui, se você acha que essa linha aqui tá valendo a pena. Eu não tinha visto outros reviews desse cara aqui, nem americano, né? Então eu não sei se em português também tem, mas eu achei legal como eu tô fazendo essa linha aqui. Eu sei que é uma linha já antiga, né? Que já não tem mais nem para vender, você tem que comprar ou em estoque antigo de loja, né? Ou até através de outros sites ou outros colecionadores, mas como eu consegui pegar todos na promoção, eu resolvi aqui trazer para vocês, beleza? Vamos lá, vamos abrir esse cara aqui? Vamos lá, vamos abrir aqui por baixo. E a gente já viu o que tá aqui dentro. Olha aí. Olha que legal. Ah, tem como mais mão adicional, tem mais um disparo aqui, né? Vou tirar aqui, ó. É, ele parece ser bem grandão mesmo, ó. A figura parece ser bem legal, né? Vamos ver aqui. Show, hein? Eu vou tirar da embalagem ou já vem, peraí. Pronto, olha aí, tirei da embalagem. Olha que legal que tá aqui. Vamos ver aqui. Eu vou vir com um par de mãos diferenciado aqui. Espero que ele não seja pintado, né? Porque geralmente a tinta sai, talvez aqui não, seja na mesma cor da pele dele aqui, ó. Então, acho que não vai ter problema de sair a tinta. Os outros saíram, foi uma desgraça, né? Mas enfim, tá aí, ó. Então tem uma mãozinha para segurar a arma aqui, né? Muito legal, ó, o gancho. Tem outra mão aqui também para segurar a arma ou o gancho. Essa aqui tá bem mais rígida aqui, ó, para segurar. Bem interessante. Ele vem com uma faquinha aqui, uma d'água, ó. Bem legalzinha, né? Em verde prateado, muito legal. E ele vem com uma pistola, que é uma pistola diferente, da do Flash Gordon e do Ming, né? Finalmente trocaram. Mas a cor é a mesma, né? Muito bonita, né? Cheio de detalhes, ó. Cheio de detalhes. É um roxo aqui meio perolizado, né? Muito bonito, né? Muito legal mesmo. Vale a pena. Tem os efeitos da arminha aqui, né? Esse efeito de tiro que a gente já conhece, ó. A gente instala aqui, dá um tiro, né? E tem o outro. Esse aqui também. Também é a mesma coisa. Aqui já fica um tiro maior aqui, né? Muito legal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele vem com o gancho também, ó. Que legal ver um gancho. Muito legal. Dá pra abrir aqui a perninha do gancho. Que legal. Ah, que legal. Olha aí. Bem bacana, né? E é um barbantinho amarelo aqui. E é tudo pintado de várias cores aqui, ó. Tem um cinza. Aqui em cima tem um prateado, né? E tem um preto aqui onde segura. Muito legal, né? Olha aí. Ficou bem legal. Muito bom, muito bom. Gostei desse ganchinho aqui. Ficou da hora. Vamos ver o cara então aqui agora. Porque eu acho que a cara dele aqui tá brabona, hein? Vamos ver. Olha aí, ó. Olha que cara feia que ele tá aqui, meu. Cara brava, hein? Caramba, hein? Cara de poucos amigos total. Muito legal essa cara dele aqui. Nossa. Realmente a Neca se surpreende, né? É surpreendente como eles conseguem fazer esculturas de cabeça tão bonita, né? E olha aqui o pescoço dele aqui, cara. Que também tá bravo aqui. Cheio das veias aqui, ó. Dá pra ver por causa da luz aí. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Cara, que figura bonita, hein? Figura bonita. O bicho é com arrudaço, hein? Muito legal mesmo. Mexe aqui no peito, né? Esse casaco provavelmente sai, né? Talvez tenha que tirar o braço ou fazer algum tipo de movimento aqui. Mas, enfim, eu não vou tirar não. Eu não quero estragar a figura. Mas que legal, hein? Olha só. Vários bolsinhos. Os bolsinhos estão pintados nos detalhes. Inclusive com o fecho aqui, tá vendo? O zíper tá pintado aqui, ó. O engate aqui do cinto aqui. Muito legal, né? Aqui tem uma corda aqui. Que é a corda que deve tá lá no gancho, né? Que a gente olhou. Tem várias coisas aqui do lateral. Tem essa partezinha aqui da roupa também que tá aberta. Tá vendo a parte de trás aqui? Tem uma mochila. Tem uma mochila. Tem a alça da mochila aqui, ó. Muito legal, né? Caramba. Que legal, hein? Que figura bonita, hein? Que figura bonita. Então ele mexe assim na lateral. A roupa não atrapalha ele, ó. Tá vendo? E mexe um pouquinho pra cima e pra baixo aqui. Aqui em alto relevo aqui o logotipo dos defensores aqui. Muito legal, né? O braço dele aqui, né? Apesar de ter o pino. Agora botaram o pino na cor da pele dele, né? Ou seja, agora funcionou, né? Agora fica melhor. Aí mexe aqui. Duplo, né? Ele não tem borboleta, né? Mas ele vira aqui o braço. E vira aqui. É, eu acho que agora fizeram na cor certa. Não tá descascando aqui, né? Não é preto mesmo, né? E o braço dele aqui também é marrom. O pino marrom. Aqui também. Nesse lado aqui tem uma pulseira aqui. Um comunicador tecnológico. E aqui tem só essa pulseira aqui, né? O almãozinho tá fechado. Aqui na cintura dele aqui tem essas duas bolsinhas aqui que são só ilustrativas. E aqui também tem duas aqui, ó. Muito legal, né? Indo pra perna aqui, ó. Ele tem essa bolsa aqui, ó. Tá presa na perna. E desse lado aqui ele tem um code pra botar aqui a pistola. Que legal, né? Finalmente tem um lugar pra botar a pistola porque o flash guardão não tem, né? O que é muito chato, né? Aqui tem. Tá bem legal. Então ele gira assim, né? A perna aqui, ó. Aqui em cima, né? Que gira aqui. E aqui ele mexe o joelho. Aqui também é articulação dupla. A bota mexe aqui em cima. Na lateral também. E o pé também mexe. Olha que bonitos detalhes da fivela aqui, ó. Caramba, hein? E é tudo pra cima aqui, né? Como se fosse... Não fechou? Olha que legal aqui, ó. A parte da cinta pra fora aqui. Que legal, cara. Nossa, que bonito, hein? Essa aneca realmente faz uma coisa muito caprichada. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos, Eu não tenho outras figuras da aneca, né? Essa aqui é a primeira linha da aneca que eu compro. Então, realmente é impressionante. E todas as figuras da aneca, pelo menos naquela salinha aqui, Eles dobram a ponta do pé aqui também, né? Vamos ver aqui. Aí. Dobram a ponta do pé. O que ajudou também a gente montar... Botar ele numa posição mais bacana, né? Muito legal, né? E aqui também a bota dele tá muito detalhada aqui, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Que figura legal, hein? Esse lotar é demais. Eu achei que o Ming e o Flash Gordon estavam bons, Mas esse aqui ficou bruto, hein? Muito massa, hein? Eu vou trocar ele aqui, Eu já venho de falar um pouquinho da história dele. Pronto, pessoal. Que legal que ficou aqui. Então, eu botei o gancho na mão dele aqui, E a cordinha. Eu troquei as duas mãos dele. A pistola realmente vai aqui no coldre na lateral. E a faquinha dele vai aqui, ó. No peitoral aqui, ó. Bem encaixado aqui nesse lugar. Muito legal, né? Bacana demais, né? Que figura linda. Que figura linda, hein? Vamos contar um pouquinho da história aqui? Então, sobre os Defensores da Terra. Sobre o desenho, né? É uma série animada de televisão que saiu em 1986, Que apresenta três personagens de história em quadrinhos Distribuídos pela King Feature Syndicate. A série se passa num futuro bem distante, em 2015. Fazer 2015. O show durou 65 episódios. Houve também uma série de histórias de quadrinhos publicadas pela Marvel. Flash Gordon, Mandrake e Fantasma, Lothar. E os seus filhos combatem ali o Ming e os filhos do Ming e outros vilões também, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Lothar agora especificamente, né? Que legal. Bom, o Lothar, originalmente, ele é um assistente guarda-costas do Mandrake. De grande estatura, dotado de uma força sobre-humana. Sendo que é um poderoso lutador, um mecânico hábil e um grande mestre na estratégia. Isso na linha Defenders of the Earth. Isso na linha Defensores da Terra, né? Eu vou contar um pouquinho mais sobre o passado dele. Sobre a origem do personagem lá na década de 30. Pera aí que eu vou trocar a roupa dele aqui. Pronto, eu troquei aqui. Eu botei a arma na mão dele aqui. A pistola, né? Laser com um tirinho aqui saindo. Só que eu fiz isso. Não tem muito mais acessório pra trocar nele, né? Mas, de qualquer forma, eu gostei muito. Ficou bem legal, né? E agora vamos contar a origem do Lothar aqui, ó. Então, ele fez sua primeira aparição ao lado do Mandrake lá em 1930. Em 1934, numa tirinha de jornal diário inaugural. No início, Lothar era pouco mais que um servo do Mandrake. Ele falava um inglês bem ruim e usava calças curtas e uma pele de leopardo, né? Seus músculos excediam em muito suas habilidades mentais. Lothar é o melhor amigo e companheiro de combate ao crime do Mandrake. Mandrake o conheceu durante umas viagens pela África. Era, então, o príncipe das Sete Nações, uma poderosa federação de tribos da selva. Ele deixou passar a chance de se tornar rei e, em vez disso, seguiu o Mandrake em suas viagens pelo mundo, lutando contra o crime e vilões de todo o mundo e também do resto do universo. Lothar é frequentemente referido como sendo o homem mais forte do mundo, que é o que tá na caixinha lá, né? Algumas curiosidades sobre o Lothar aqui, ó. Um dos primeiros heróis negros no combate ao crime a aparecer nos quadrinhos. Então, ele saiu em 1934, né? Ele é o Mandrake e Lothar, são geralmente reconhecidos como a primeira equipe interracial de combate ao crime no mundo. Bem bacana, né? Quando o artista Fred Fredericks assumiu, em 1965, né? Após a morte do artista original, que é o Phil Davis, que criou os personagens, Lothar foi modernizado e ele começou a falar inglês corretamente e usar roupas mais contemporâneas, embora ainda usasse camiseta e estampa de pé de leopardo. Eu vou botar umas imagens aí pra vocês verem, né? Então, realmente, aí mudaram, né? E resolveram dar um aspecto mais interessante, uma evolução no personagem ali, né? Mas achei legal. E eu gostei demais. E aí, se vocês gostaram ou não gostaram do Lothar, eu gostei pra caramba, viu? Achei muito legal. A figura é sensacional. Nota pra ele aqui, ó. Olha, não sei não. Pra mim, nota 9,5. É a figura mais bonita que tem, embora o Mink seja bonito e o Flash Gordon também seja bonito, né? Mas 9,5 aqui eu vou trazer os dois pra te comparar, pera aí. Pronto, olha aí. As três figuras que eu tenho até agora... Deixa eu abaixar o braço aqui do Lothar pra não ficar aqui na cara do Flash Gordon. As três figuras que eu tenho até agora aqui... Na verdade, eu tenho todas na caixinha, eu só preciso fazer o review, né? Mas as três que eu já abri e fiz review são essas três aqui. Uma coisa que chamou a atenção pra mim é que esse cara aqui é sempre grandão. Então, ele deveria ser uma forma... O Lothar deveria ser uma forma maior do que o Flash Gordon. Ele deveria ser maior. E parece que eles estão do mesmo tamanho aqui. Então, realmente, aí foi uma falha aí do personagem. Mas fora isso, ainda tá muito bonito. É um cara bem legal. Vale a pena. Beleza? Me fala o que vocês acharam desse cara aí. A gente vai seguir com a linha aqui e com os reviews dessa coleção, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo e falou! Tchau!